Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Araçá em São Paulo e no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial para o universitário Edson Tsung. Edson Tsung, pessoal, é aquele jovem que no ano de 1999 faleceu em uma das piscinas da USP devido a um trote da faculdade. Ele, que a família falava que era um jovem muito tímido, que não bebia sempre, era difícil ver ele bebendo alguma coisa e que não sabia nadar. Ele estava muito feliz por ter entrado para a USP e ao entrar para a USP, infelizmente, muitos jovens acabam passando por trotes e ele foi vítima de um desses trotes. Quando ele estava na faculdade, no primeiro dia, tendo a aula inaugural, ele sofreu trote dos veteranos, onde ele teve seu corpo pintado, cabelo raspado e depois disso foram para a piscina, pois ia ter um churrasco para receber os novos alunos. E ele sendo vítima desse trote, muitas pessoas alegaram que jovens foram jogados na piscina e que muitos não sabiam nadar, outros obrigados a beber. E aí vocês percebem a violência desses trotes. Quem é favorecido nesses trotes? Apenas quem pratica o ato com as pessoas que estão ingressando na faculdade, pois elas ficam rindo, se divertindo. É a coisa mais feliz na vida daquelas pessoas naquele momento. Mas quem sofre com isso? As pessoas que estão sendo vítimas desses trotes, pois estão ali, tendo, muitas vezes, as suas imagens sendo filmadas e compartilhadas para as pessoas em um momento de vergonha, de timidez e de humilhação. Então estou aqui para mostrar o local onde esse jovem está sepultado. Muitas pessoas pediram esse vídeo devido à gravidade do ato do trote, onde muitas pessoas sofrem até hoje devido a isso. As faculdades e universidades criaram regras mais rígidas para evitar que essas situações aconteçam. Mas, mesmo assim, sabemos que ainda acontece em vários locais. Falaram que era uma simples festa, uma confraternização entre alunos e novos alunos, mas foi relatado que, naquele dia, houve muita violência naquele local. Então, três motivos, primeiro, apontaram para o Edson estar dentro da piscina e ter perdido a sua vida de uma forma tão violenta. Primeiro, ele pode ter escorregado na borda da piscina. Segundo, ele pode ter pulado intencionalmente. E terceiro, ele pode ter sido jogado por outros alunos. Não esquecendo que o seu pai faleceu no ano de 2008, pois ele buscava justiça, buscava os culpados pela morte do seu filho. E a sua esposa relata que, devido a uma depressão muito forte causada pela perda do seu filho e pela falta de justiça diante desse caso, ele veio a falecer. Então, para ele, é a nossa homenagem. Vamos lá. Música 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 Já estou indo aqui, pessoal, no... Corredor do cemitério, onde ele está sepultado. E vou mostrar o local para vocês, né? Atendendo a pedidos de várias pessoas no nosso canal, né? Que queriam muito ver essa homenagem. É esse local aqui, pessoal, que ele está sepultado. Esse é o túmulo onde estão os seus restos mortais. Vocês podem ver, ó, que é um túmulo imenso, né? Esse jazigo aqui. E aqui são sepultados várias pessoas de famílias diferentes, né? O porquê. Vocês podem ver aqui, ó. São duas portas. Tem aqui a primeira, né? Onde lá dentro são colocados os caixões, né? Tem as gavetas lá, onde são colocados os caixões. E aqui também tem mais pessoas, ó. Sepultadas. Tem o local aqui onde acendem velas. Memória é essas pessoas. E aqui também, ó. Mais espaços. Onde são colocados os caixões. Na lateral aqui, ó. Vocês podem ver. São colocados os caixões. E quando são exumados, são deixados em sacos, assim como esses, ó. Aqui que vocês podem ver. Então, cada saco azul desse é uma ossada de uma pessoa diferente. Aqui vocês podem ver. Tem vários sacos ali, né? Várias ossadas. E é isso que acontece depois dos três anos, né? Quando é exumado para sepultar outra pessoa. Vou mostrar aqui de outro ângulo o túmulo. E vocês vão perceber que não tem o nome dele, né? Nesse túmulo. Eu acho que foi cedido o espaço para ele ser sepultado, né? Porque o seu pai era professor. E esse jazigo aqui, ó. O nome está um pouco apagado aqui. Vocês não conseguirão ver. Mas eu vou estar lendo. Que dá para ver direitinho, ó. Esse túmulo, pessoal, são enterrados. Os servidores, né? Do Hospital das Clínicas. Então, aqui está. Homenagem aos ex-servidores do Hospital das Clínicas. Então, é esse local onde eles são sepultados, né? Quando a família não tem um jazigo particular. Um jazigo próprio, né? Eles são sepultados nesse local. E sobre o Edson, pessoal. O seu nome completo era Edson Tsung-Chi Chueche. Ele nasceu em São Paulo no mês de agosto do ano de 1976. E faleceu também em São Paulo no dia 22 de fevereiro de 1999. Foi um calouro, né? Que morreu afogado em um trote estudantil. Trote da morte. Na faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. O Edson, pessoal, que faleceu quando estava participando dessa festa, né? Ele estava muito feliz por ter conseguido entrar para a USP. E o seu pai, na época, estava desempregado. E ele saiu de uma faculdade onde o pai tinha que pagar, né? Conseguiu passar na USP. E com isso ele falou que ia estar ajudando o seu pai. Que não estava conseguindo pagar a mensalidade da antiga faculdade dele. Então, está aqui. Depois do julgamento dos réus, né? Eles foram absolvidos com relação à culpa sobre a morte do Edson. Porque não foi provado que realmente teve alguém que o jogou dentro da piscina. Não houve essa comprovação, né? Mas a mãe do Edson, até hoje, ela corre atrás de justiça pela morte do seu filho. Porque ela acredita que, devido ao trote, o seu filho teve a sua vida ceifada, sim. Estou mostrando aqui o local onde ele está sepultado. Atendendo, né? Ao pedido de muitas pessoas no nosso canal. Os pais de Edson, pessoal, também entraram com a ação contra a USP. Pedindo a indenização por danos morais e materiais. Exigindo uma pensão mensal de R$ 7.500. A indenização equivalente a 20 mil salários mínimos. Porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a universidade não era responsável pela piscina no centro acadêmico. E em 2019, 20 anos após a morte de Edson, a mãe apareceu em jornais pedindo justiça por causa da morte do seu filho, né? E que o processo fosse reaberto. E segundo ela, como eu falei, o pai do Calouro morreu no ano 2008, devido à depressão causada pela morte do seu filho. Então, essa é a nossa homenagem para esse jovem. É isso aí, pessoal. Atendendo a vários pedidos no nosso canal, né? A gente traz essa homenagem com muito respeito. A memória do Edson, a memória do seu pai. E a sua mãe, né? Que luta por justiça. Para que seja considerado realmente um crime a morte do seu filho, né? Sabemos que muitos trotes são falhos, porque geram violência, geram atos que causam vergonha às pessoas que estão sofrendo trote. Então, que os veteranos, os professores, coordenadores responsáveis pelas faculdades e universidades possam repensar a cada dia, possam repensar a cada dia formas de aplicar trotes que não ofenda, não machuque a dignidade e a saúde física, moral e mental de ninguém. Por que não criar um trote, onde os veteranos com os calouros vão distribuir cestas básicas nas comunidades? Onde vão pintar um prédio, uma casa, ajudar alguma família que está passando por dificuldade? Isso seria um trote do bem, não um trote do mal que tira a vida de pessoas inocentes que só querem estudar para conseguir o melhor para a sua família. Então, para ele, é a nossa homenagem no vídeo de hoje.